Hamilton debochou de Max Verstappen após a corrida em Interlagos. A razão foi o lance onde os dois pilotos se tocaram, quando Max tentou ultrapassar Hamilton por fora na curva 1. Depois do incidente, ambos perderam posições, mas o mais prejudicado foi Max, que quebrou parte da asa. Pós-corrida, Hamilton deu entrevista em tom de deboche, dizendo Ah, o que eu posso dizer? Você sabe como é o Max? E logo em seguida ele mudou de assunto, e parabenizou o Russell pela vitória. Porém, Max deu a versão dele dos fatos. Foi apenas uma boa jogada tentar passar por fora, mas aí eu vi que ele não tinha intenção de me dar espaço, e eu não tinha intenção de recuar. Tivemos um dano na asa dianteira, mas estávamos lento de qualquer maneira mesmo. E ainda na corrida, depois que foi anunciado a punição de 5 segundos para Max Verstappen, onde ele foi considerado culpado pela FIA, ele disse que não se importava mais. E agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Comenta aí embaixo. Curta o vídeo para fortalecer o canal e inscreva-se.